Alô, boa tarde! Tudo bem com vocês? Nos nossos programas nós sempre tratamos de como é importante cuidar da autoestima, do amor próprio, mas muitas vezes nós não nos sentimos bem com a nossa aparência. Principalmente se você teve filhos, ou se você já está chegando ali próximo aos seus 40, 50, 60 anos, onde começam a aparecer algumas rugas. Ou se você é da minha idade, que tem seus 20 anos, mas tem algo na sua estética que você quer melhorar. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Roda a vinheta e vem comigo que eu estou com a doutora Gabriela, ela que é especialista, super conhecida, uma excelente profissional para conversar com vocês. Boa tarde, doutora! Tudo bem? Boa tarde! Tudo bem? Então, se é presente para o pessoal, você é dermatologista? Qual é a sua especialidade? Como é a sua clínica? Eu sou a doutora Gabriela Azeca, eu sou médica dermatologista, eu fiz medicina aqui na Universidade Estadual de Maringá, a nossa querida UEM, e fiz residência em dermatologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. E, após terminar minha residência, vim para Maringá novamente, que é a minha cidade natal, e aqui abri a minha clínica Azeca Dermatologia. E como que surgiu, assim, a ideia de abrir a clínica Azeca? Qual que foi o sentimento no seu coração? O que que te inspirou? Você sempre quis atuar na área da dermatologia? Ou você já pensou em fazer diferente? Na verdade, eu me formei médica e eu não sabia ainda qual caminho seguir, porque a gente se forma médica e tem que escolher a especialidade que vai dar segmento. Então, tem gente que vai para o oftalmo, o dermato. Eu acabei indo para a dermatologia, confesso que sem conhecer um pouco da área, então não era algo que desde o início da faculdade eu já sonhava, né? E aí, durante a residência, eu fui descobrindo a minha paixão, e hoje eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha, a dermatologia. Eu amo trabalhar com essa parte da estética, autoestima, de deixar as pessoas na sua melhor versão. Então, eu falo que Deus foi me mostrando os caminhos, né? Foi me apresentando o meu caminho e me encontrei na área, que é a dermatologia e principalmente a parte estética. Que interessante, né? Eu achei bonito que ela disse que Deus mostrou. Eu acho muito lindo quando um profissional reconhece dessa forma. E como que funciona a clínica? Você trabalha sozinho ou você tem uma equipe, tem mais pessoas que atuam na mesma área que você? Como que é? A Zeca Dermatologia é um espaço criado para atender os pacientes, tanto homens quanto mulheres, fazendo com que eles tenham um dia muito especial. Então, nesse dia muito especial, a gente vai cuidar do seu rosto, a gente vai ver todos os tratamentos que o paciente pode fazer para ficar com o aspecto mais jovem, melhorar a ruguinha de expressão, né? Então, a pessoa tem desejo de aumentar um pouquinho o lábio dela, melhorar a olheira, enfim, ficar mais bonito. Então, a gente faz toda essa avaliação da face, fazemos também do corpo. Então, a pessoa tem uma gordurinha na barriga, tem um colotinho que incomoda, uma gordurinha nas costas. A gente consegue abordar todas essas queixas, então, tanto facial quanto corporal. E como que a gente aborda essas queixas? A gente tem, além da parte dos injetáveis, então tem alguns procedimentos que são feitos com agulhas, né? No rosto e corpo. E aí, sou eu quem realizo esses procedimentos, eu como médica dermatologista. E temos também uma equipe de apoio, que faz a parte da estética. Então, o paciente precisa, às vezes, de uma drenagem, uma massagem. A gente tem esse serviço de estética corporal na clínica, corporal e facial. E temos também a parte da ginecologia, porque a gente também acaba envelhecendo na região genital. Então, muitas mulheres já nos procuram para fazer o estímulo de colágeno da região genital e tratar outras queixas. Então, a gente tem a ginecologia. A gente tem a parte dos cabelos. Então, homens e mulheres que vão perdendo um pouquinho de cabelo. A gente cuida também dessa parte, tá? E temos também a parte da nutrição. Temos uma nutricionista maravilhosa na clínica, que faz o cardápio do paciente, elabora todo um plano alimentar. Então, a gente tenta, assim, olhar o paciente como um todo e ver onde que ele está precisando da nossa ajuda, né? E a gente auxilia ele para chegar no seu objetivo final, que é ficar mais jovem, mais bonito e com autoestima lá em cima. Muito interessante. É super completo, né? Eu, particularmente, não sabia que tinha até a nutricionista, que tinha ginecologista. Então, é bem completo mesmo. E aí, doutora, muitas vezes, quando se fala em estética, em procedimentos estéticos, a dona Maria ou o seu José, que está nos acompanhando, podem ter um pouco de medo, né? Ou medo das agulhas, ou medo, talvez, do produto que é aplicado. Como que a pessoa pode saber que é confiável no sentido de como ela pode ficar mais tranquila para o procedimento? Porque tem alguns casos que, às vezes, passam na internet e as pessoas acabam acreditando que todo lugar é assim, que todo lugar vai ficar artificial, vai ser perigoso, vai ter riscos para a saúde. Como que a gente pode tranquilizar quem está nos acompanhando? Uma opção para tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando é convidar, quero convidar vocês a seguir minhas redes sociais. Lá eu mostro tudo o que eu estou fazendo na clínica, eu mostro alguns casos, alguns resultados, mostro como que a gente vai fazer os procedimentos. E quando o paciente chega na clínica, a gente também mostra vários resultados para o paciente entender. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer um tratamento de ruguinha. Ai, mas o que vai injetar no meu rosto? Então, os vídeos informativos nas redes sociais já explicam muita coisa, o paciente já chega lá mais seguro. E lá na clínica, a gente vai explicar tudo novamente, a gente vai mostrar os casos de antes e depois e o paciente vai entender todo o processo, o que ele vai fazer, qual é o resultado que ele vai ter. Não vai aplicar nada sem antes mostrar para a pessoa também, né? Tudo explicado, nada que a pessoa não entenda antes do procedimento acontecer. Com certeza. A gente já reserva um tempo que é a conversa com o paciente. Explicar, tirar todas as dúvidas, fazer a avaliação do rosto, do corpo. Então, eu tenho toda uma equipe que faz isso. Eu estou junto na equipe e tenho outras pessoas que me auxiliam fazendo essas avaliações. Que interessante. Então, a gente vai deixar aqui na tela as redes sociais da doutora Gabriela, o endereço da clínica também, telefone para contato, para vocês agendarem uma primeira consulta, talvez de avaliação, para conversar, tirar as dúvidas, os medos, todos os questionamentos. E quem sabe já fazer o procedimento. Tem como fazer o procedimento até no mesmo dia da avaliação? Ou são consultas diferentes? Sim, tem como fazer no mesmo dia. Inclusive, 99,9% das pessoas que vão lá na clínica já realizam o procedimento no mesmo dia. E muito disso é devido às explicações que eu passo nas redes sociais. Eles já veem como que é o trajeto do paciente na clínica. E ao entrar em contato com a nossa secretária, também ela já tira várias dúvidas. Ela é um atendimento bem personalizado. Isso já vai ajudando o paciente a se sentir mais em casa, a entender mais o que vai acontecer quando ele chegar na clínica. Então, a maioria já realiza o procedimento no mesmo dia. Tá vendo? É confiável mesmo. E qual que é o objetivo que você quer levar para as pessoas? Eu vi que além da autoestima que você proporciona, você também está orientando outros médicos a entrarem nessa área, a levarem mais autoestima para o pessoal. Qual que é o seu objetivo de carreira no momento? O meu objetivo principal é transformar a vida das pessoas para melhor através dos nossos trabalhos, dos nossos serviços. Então, para os pacientes, a gente busca isso, fazendo todo esse atendimento, vendo qual é a queixa do paciente. Eu gosto muito de conversar com cada pessoa para entender o que ele está buscando, quais são os anseios, o que mais incomoda. Porque atrás de cada queixa, de cada ruga, tem toda uma história, tem um motivo. Alguém quer se preparar para um casamento, ou a pessoa quer dar uma mudada no aspecto. Enfim, cada um tem uma particularidade. Um contexto, né? Um contexto, exatamente. Então, isso eu levo bastante em conta, tanto eu quanto minha equipe, para fazer o planejamento do tratamento. E o nosso objetivo é esse, é realmente transformar a vida das pessoas. Eu quero que a pessoa vá lá na clínica e ela saia de lá mais feliz, ela goste do tratamento e ela olha no espelho e se sinta melhor. E eu quero também passar isso para outros médicos. Porque eu consegui agora formatar, eu tenho bem claro na minha cabeça qual que é o meu objetivo. Só que isso não foi de imediato, né? Levou um tempo, levou eu fazer minha clínica, eu atender vários pacientes, para eu conseguir deixar tudo, tudo assim, bem organizado na minha cabeça. Através da experiência que você foi tendo, né? Os feedbacks que você foi recebendo, foi construindo aí esse desejo de ensinar outros médicos também. E foi daí que eu pensei, nossa, eu tenho um conhecimento que eu preciso passar para outras pessoas. Porque eu sei que dá certo atender os pacientes dessa forma, eu consegui sistematizar o atendimento, a indicação dos tratamentos. E eu quero que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Porque na faculdade de medicina, a gente aprende a ser médico. Mas tem outras coisas que vão muito além da medicina em si, né? Que é como atender o paciente. Na parte de dermatologia, eu sei que tem muitos dermatologistas que têm dificuldade em olhar para o paciente e sistematizar por onde começar. Porque são muitos procedimentos. E a gente tem que fazer procedimentos, às vezes não vamos fazer tudo no mesmo dia. Mas precisamos começar de uma forma que dê mais resultado para o paciente, para ele voltar e se animar e continuar fazendo o restante. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante é fazer isso tudo de uma forma mais humana, digamos assim. Ver o paciente como uma pessoa que tem suas questões, seus sentimentos. E não como um cliente apenas, né? Com certeza. A gente faz reuniões semanais na clínica justamente com esse intuito, né? De deixar cada paciente à vontade, de entender quem que é esse paciente. E de fazer o dia dele muito especial, né? Tanto pelo nosso atendimento, pelos nossos procedimentos, por ser um dia dele, né? E aí eu quero passar isso para outros médicos. E os médicos que vêm fazer o curso, eles simplesmente amam. E isso me deixa mais feliz ainda, porque eu também estou transformando a vida dos médicos para melhor por meio dos nossos serviços, dos nossos tratamentos. Então por meio de um workshop, por exemplo, eles também vão atender melhor os pacientes dele e vão transformar a vida de outras pessoas. Então com certeza esse é o nosso intuito, transformar a vida das pessoas para melhor. Seja dos pacientes, seja dos médicos, dos pacientes desses médicos e assim por diante. Que lindo! Tá vendo? Então tem um significado. A doutora, ela tem esse diferencial. Ela não faz as coisas por fazer. Ela não faz apenas pelo lucro, digamos assim. Mas porque ela tem um amor pela profissão, ela tem um amor por aquilo que ela está fazendo. E ela tem um objetivo, que é transformar a vida das pessoas para melhor. E agora, doutora, eu recebi algumas dúvidas das Donas Marias e Seu José, que está nos acompanhando, do pessoal. E eu vou te passar para você responder brevemente. Vamos lá! Uma primeira dúvida é a seguinte. Tive os meus filhos e recuperei o peso anterior, mas não a flacidez e as estrias. Tem algo que eu possa fazer? Acho que essa pergunta é bem comum na sua clínica, né? Sim, é uma pergunta bem comum. E a gente tem como sim melhorar as estrias, flacidez, pós-parto, pós-emagrecimento, pessoas que fizeram bariátrica ou fizeram regime mesmo. E elas acabam ficando com essa flacidez mais intensa. Então a gente tem opções hoje de tratamentos por meio de aparelhos. A gente tem um ultrassom microfocado, que é um tipo de ultrassom que a gente passa sobre a pele do paciente. Ele vai emitindo pontos de calor, pontos de coagulação. Isso gera uma reação muito intensa que vai levar à produção de colágeno. E a gente tem também de forma injetável, com os chamados bioestimuladores de colágeno. A gente injeta um produto na pele do paciente, que vai ficar agindo ao longo de seis meses, também com esse intuito de melhorar a firmeza da pele. Que interessante! A próxima pergunta é masculina. Sou homem e gosto muito de cuidar da minha aparência. Porém, tenho vergonha do que as pessoas podem pensar se eu fizer procedimentos estéticos. O que você pode dizer para essa pessoa que quer cuidar da autoestima, mas tem aquela vergonha do julgamento das outras pessoas? Primeira coisa, quem vai na clínica, a gente não vai expor a pessoa se ela não permitir. Quem acompanha nas redes sociais vai ver que eu faço bastante foto dos pacientes, dos procedimentos. Mas sempre a gente pergunta para o paciente, pode tirar foto? Se ele falar que não pode, às vezes acontece, a gente não tira foto nenhuma. E também quero falar para vocês que hoje o público masculino tem aumentado muito. Tem períodos na clínica que eu atendo somente homens. Já aconteceu assim de uma manhã inteira só ter homens. E já aconteceu de ter dias que a quantidade de homens atendida foi maior que o de mulheres. Que interessante! Então eles estão procurando cada vez mais. É um preconceito a gente achar que homem não se cuida, eles se cuidam sim. E todo mundo quer ficar mais jovem, tanto homem quanto mulher. Então se existe a possibilidade de a gente ficar mais jovem, não fique com vergonha. Vem se cuidar. Todo mundo tem esse direito, né? Então não se preocupe com o julgamento das outras pessoas. A gente fala muito sobre isso nos programas que temos aqui. Cuide você de você, porque se você não cuidar com carinho de si próprio, ninguém vai cuidar de você no seu lugar. Então não tenha vergonha, se priorize. Não é verdade? E uma última pergunta é a seguinte. Tenho muitas celulites. Já tentei fazer exercícios físicos, mas não sei se adiantou muito. Existe algum procedimento estético que posso fazer? Sim, existem procedimentos estéticos para fazer. A gente tem alguns tratamentos também com aquecimento da região. E aí a gente consegue destruir as células de gordura. Então isso acaba melhorando a celulite, melhora a inflamação local também. A gente tem a parte agora da estética corporal, com as drenagens que vão auxiliar ainda mais esse processo. Mas a gente tem essa opção do tratamento pelo calor. Ultraformer, ultrassom microfocado, é um procedimento que queima as células de gordura e mata elas definitivamente. Temos também, em alguns casos, quando necessário, a Q-Sculpting, para a gente associar, que é um outro procedimento que mata as células de gordura. E além dos bioestimuladores injetáveis, que melhora o aspecto ondulado da pele, deixando ela mais lisinha. Então tem vários procedimentos, não é só um. É claro, então cada paciente vai ter a sua realidade. Convido vocês mais uma vez para conhecerem a clínica da doutora Gabriela. Então é isso. Muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade. Esteja sempre bem-vinda para voltar aqui mais vezes. Peço para vocês entrarem nas redes sociais para seguir a doutora e a sua clínica. E também no canal no YouTube, onde este episódio vai ficar gravado, para deixar os comentários de vocês para possíveis dúvidas, posicionamentos, sugestões, ou até mesmo elogios para a doutora que é tão linda, tão simpática e tão inteligente. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Adorei participar do programa. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.